Olá, meus queridos alunos do quarto ano, aqui quem fala é a professora Isa, e nós vamos dar continuidade, a partir agora dos nossos encontros virtuais, né, as nossas aulas de estudos paraenses, certo? O material que você vai usar é o nosso livro didático, né, que nós já estávamos usando em sala de aula, e a gente vai continuar a partir de agora no capítulo 5, certo? O título do capítulo chama Esse Nome Tem História. Só para lembrar um pouquinho, a gente estava começando a falar sobre o que é um município, o que é um estado, e entender um pouquinho, né, sobre a nossa região, né, já que nós moramos no estado do Pará, e a gente precisa entender um pouquinho como que as coisas são aqui, certo? Então, neste capítulo 5, nós vamos tratar sobre a Amazônia, né, e a importância que a nossa região tem, tanto para o nosso país, quanto para o resto do mundo. Então, você vai lá, abre na página 30, e presta atenção aí na nossa aula, certo? Esse capítulo 5, nós dividimos em duas aulas, ok? Então, nessa primeira aula, nós vamos falar da página 30 e 31, ok? Então, presta atenção aí, vamos junto. Muito bem, então, vamos lá, certo? Estamos aí com o capítulo 5, né, o título do capítulo é Esse Nome Tem História, e a primeira parte nós vamos tratar da página 30 e 31, ok? Então, acompanha comigo. Nós vamos falar sobre a nossa região, sobre a Amazônia. Você já deve ter ouvido falar esse nome, né, em jornais, pela internet, você sabe que a gente mora na Amazônia, e a Amazônia, ela tem uma importância muito grande, né, e a gente vai entender um pouquinho hoje por quê, tá? Que ela é tão importante, tanto para o nosso país, quanto para o resto do mundo. Os olhos do mundo se voltam muito para a nossa região, né, toda vez que se fala de algo, né, que está ocorrendo aqui, certo? Principalmente no que diz respeito à nossa floresta, né, à nossa biodiversidade. A gente vai entender, né, um pouquinho sobre isso. Muito bem, tá? Mas, afinal de contas, o que é a Amazônia? A Amazônia em si é uma floresta, e é, não é qualquer floresta, é a maior floresta tropical do planeta. Ela é tão grande, mas tão grande, que ela não fica só no Brasil, sabia disso? É, ela não fica só no Brasil. A maior parte dela fica no Brasil, mas ela também fica em outros países vizinhos, olha só, né, de tão grande que ela é. E ela não é um único tipo de ecossistema, ela não tem um único tipo de ecossistema, certo? A Amazônia, ela tem vários ecossistemas dentro dessa floresta. Então, ela não é só floresta, por exemplo, né, Ela tem cerrado, ela tem terra firme, né, e não é o seu bairro, certo? Ela tem vários tipos de matas. Então, várias espécies se desenvolvem dentro da floresta amazônica, certo? E a gente tem aí vários ecossistemas na nossa região, na mesma floresta. Por ter vários ecossistemas numa mesma floresta, no mesmo ambiente, a gente diz que ela é considerada um bioma, ok? Então, a floresta amazônica, ou a Amazônia, como a gente também pode se referir a ela, ela é um bioma, ok? Muito bem. E o que que tem na floresta amazônica? Pra chamar tanta atenção assim, que tipo de coisas existem aqui? A gente tem, repara bem na imagem aí, né, muitas espécies animais diferentes, espécies animais que só existem aqui na nossa floresta, só existem aqui onde a gente vive. Espécies vegetais, né, ela tem um conjunto de rios enorme, certo? Tudo isso a gente diz que, a gente chama de biodiversidade, certo? Então, é uma infinidade de espécies vegetais e animais. Sabia, por exemplo, que a floresta amazônica, ela tem uma das maiores quantidades de espécies de insetos catalogadas no mundo? É verdade, ela tem, certo? Ela tem também mais de um milhão e meio de espécies vegetais catalogadas também, né? Espécies de árvores, de plantas, de ervas e por aí vai, tá? Então, a gente tem uma infinidade de espécies animais e vegetais, tá? Que fazem parte da floresta amazônica. Essa grande variedade, sabe o que é variedade? Variedade é quando você tem várias coisas de tipos diferentes, tá? Então, essa variedade, essa diversidade de espécies, espécies vivas, tá? A gente chama de biodiversidade. Anota bem isso aí, tá? A grande variedade de espécies vivas se chama biodiversidade. E uma das maiores riquezas que a nossa floresta tem é justamente a sua biodiversidade, certo? Muito bem. Outra coisa importante que chama muita atenção, né? Dos nossos governantes e também de pessoas de fora, tá? São os nossos rios, tá? A Amazônia, ela tem um papel fundamental para o equilíbrio do clima no planeta, tá? Não porque ela seja o pulmão do mundo, como algumas pessoas diziam antigamente. Não, a Amazônia não é o pulmão do mundo, tá? Mas ela tem um papel importante no equilíbrio da temperatura do nosso planeta, certo? Por quê? Por causa da quantidade de árvores e por causa dos rios também, tá? Os rios da Amazônia representam cerca de 20% das reservas de água doce disponível no planeta, tá? Então, é muita água, né? E essa água, ela justamente ajuda a equilibrar, né? Com as chuvas, certo? Mais pra frente, a gente vai ver um pouco melhor disso e você também vai estudar isso em geografia, certo? É só pra gente ter uma ideia. Então, os rios da Amazônia também são muito importantes, né? Dentro de todo o ecossistema, de todo esse bioma que é a Amazônia, não só a biodiversidade animal e vegetal é importante, como também as nossas águas, certo? Por isso que é importante preservá-las. Tanto quanto é importante preservar as matas, as florestas, os animais. Os rios também devem manter-se limpos, certo? Porque são de extrema importância, certo? Muito bem. Agora, onde que fica a Amazônia? Será que a gente sabe identificar no mapa? Será que a gente sabe encontrar e dizer quais os estados do Brasil que fazem parte da Amazônia? Quais os países, lembra? Eu falei lá no início da aula, olha, a Amazônia é tão grande, mas tão grande, que ela não fica só dentro do Brasil. Então, a Amazônia, ela fica dentro e fora do Brasil. Vamos entender? Então, bora lá. Acompanha aí, tá? No Brasil, a Amazônia ocupa dois quintos do nosso território. Então, fazem parte da Amazônia os estados da região norte, que são sete, mais os estados do Mato Grosso e Maranhão. Então, ao todo, nós temos nove estados brasileiros que fazem parte da Amazônia, tá? E tem um nomezinho especial que a gente chama, tá? Essa parte da Amazônia que fica dentro do Brasil. Lembra? A Amazônia é a floresta amazônica. E uma floresta, ela não fica delimitada às fronteiras de um país, certo? Então, a gente tem um nome específico, tá? Para a Amazônia que fica dentro do Brasil. E nós chamamos de Amazônia Legal. É só lembrar, com o palagazinho assim, para cima. Amazônia Legal. O que é a Amazônia Legal? É a Amazônia que fica dentro do Brasil, tá? E fazem parte da Amazônia Legal, certo? Os estados, tá bem aí para você, tá? Do Acre, Vamapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso, certo? Desses estados aí, sete deles são a região norte. Então, a região norte que é onde o nosso estado fica, o Pará, ela é toda dentro da Amazônia. Toda. Não tem nenhum estado da região norte que esteja fora da região Amazônia, tá? Da Amazônia. Além dos estados da região norte, que são sete, você tem o Mato Grosso, que não é da região norte, ele é da região centro-oeste, mas faz parte da Amazônia. E parte do Maranhão, que é um estado que faz parte da região nordeste, mas faz parte da Amazônia também. Lembra, quando a gente fala de Amazônia, a gente está falando de quê? De, muito bem, de floresta amazônica, certo? Então, são esses aí os nove estados que fazem parte da floresta amazônica, ou da Amazônia, ok? Essa é a parte da Amazônia legal, a Amazônia que fica dentro do nosso país, ok? E a parte que fica fora, porque a Amazônia é tão grande que ela também fica fora do Brasil, tá? Então, ela ocupa espaço em outros países. Além do Brasil, certo? Fazem parte, dá uma olhada nesse mapinha que eu botei pra você aí, certo? A gente tem Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Esses países, mais o Brasil, formam a Amazônia, ok? Como que a gente chama a parte da Amazônia que fica fora do Brasil? Nós chamamos de Amazônia Internacional. Lembra, o termo internacional, ele significa alguma coisa que fica fora do nosso país, ou que vem de fora do nosso país, que não faz parte daqui, né, do Brasil, certo? Então, a parte da Amazônia que fica fora do Brasil, nós chamamos de Amazônia Internacional. Justamente porque ela faz parte de outros países, certo? E os países estão aí também na nuvenzinha pra você ver, tá? Os países que fazem parte da Amazônia Internacional. Percebe que você não tem o Brasil aí nessa lista. Por quê? Porque a Amazônia dentro do Brasil, como é que chama? Amazônia legal, certo? Então, a parte da Amazônia Internacional, que é afora, aí você tem outros países. Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela, certo? Olha bem no mapa e vê. Lembra que a gente falou? A floresta amazônica, ela é muito grande, tá? Foi a primeira informação que a gente falou no início da aula. Ela é a maior floresta tropical do mundo, do nosso planeta inteiro, tá? Não tem nenhuma floresta tropical que tenha o mesmo tamanho da nossa aqui, certo? E aí, a gente tem, né? Como é que chama? Tem um outro nomezinho pra gente aprender também. Como é que chama quando a gente junta a Amazônia legal com a Amazônia Internacional, tá? Tem um nome que a gente dá, certo? Nós chamamos de Pan-Amazônia, tá? Tá bem aí em cima, é a Pan-Amazônia. É quando você junta a Amazônia legal e a Amazônia Internacional. Então, são todos os países. A Pan-Amazônia junta todos os países que fazem parte, né? Que tem neles, que tem dentro deles a floresta amazônica. Aí, o Brasil vai aparecer, tá? Então, quando você junta a Amazônia legal, que é a Amazônia brasileira, mais a Amazônia Internacional, que é a Amazônia que fica fora do Brasil e outros países, nós temos aí o que a gente chama de Pan-Amazônia, tá? Então, olha bem o mapa. A partezinha que você vê aí em verde mais escuro é a Amazônia Internacional, tá? Então, são os países onde você tem aí a floresta amazônica ou o bioma Amazônia, também como a gente pode chamar, tá? A parte em verde mais claro é a parte da Amazônia brasileira ou Amazônia legal, ok? E aí, essa parte que tá circulada aí, né? Circulada em linha amarela, são os estados da região norte, percebe? Então, todos os estados, que foi o que eu te falei, todos os estados da região norte estão dentro da Amazônia. E como a floresta amazônica é grande, ela pega além dos estados da região norte, mais o Mato Grosso, mais o Maranhão, certo? Então, a gente percebe agora o quão importante a Amazônia é, tanto em termos de biodiversidade, de espécies animais, vegetais, como também na questão da água no mundo, né? Ela tem lá 20% da água doce do planeta inteiro, tá? Aqui na nossa região. E a gente aprendeu também sobre a diferença dos nomes, certo? Dependendo de onde, de que parte nós estamos trabalhando na Amazônia, se é dentro do Brasil ou fora do Brasil, ela vai receber um nome diferente, certo? Muito bem, tá? Na próxima aula, a gente vai continuar o capítulo 5, certo? E daqui a pouquinho a gente se vê de novo, ok? Obrigada pela atenção de vocês, a gente já está com saudade de todos vocês. Já, já a gente se vê de novo. Um beijo grande, fiquem com Deus. Um beijo grande, fiquem com Deus.